Seja bem-vindo a mais uma aula, dessa vez um aulão sobre fundos imobiliários para iniciantes. Como você está vendo aqui, FII significa Fundo de Investimento Imobiliário. E hoje nesse aulão de fundos imobiliários eu vou te ensinar como você vai iniciar da maneira correta nesse universo dos FIIs. Então já pega papel e caneta para você anotar todo o conteúdo, que eu te garanto que ao final dessa aula você já conseguirá comprar a sua primeira cota de um fundo imobiliário. Mas antes, editor, solta a nossa vinheta. Então, antes da gente iniciar o conteúdo, eu já quero começar aqui com uma polêmica, que é a seguinte questão. Fundos imobiliários é melhor do que imóveis, caso você esteja buscando uma renda mensal. Tem muita gente que me critica, mas ninguém conseguiu me provar com números que imóveis são melhores do que fundos imobiliários. E eu separei aqui quatro motivos pelos quais eu gosto tanto de FIIIs e acredito que é muito melhor você investir em fundo imobiliário do que você comprar um imóvel para alugar. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. O primeiro motivo é a liquidez. No caso dos fundos imobiliários, você tem a liquidez em D mais 2, ou seja, em dois dias úteis. Você solicita o resgate das suas cotas, aguarda dois dias úteis e pronto, o dinheiro já retorna para a sua conta da corretora de investimento. Não importa se você tem 100 mil em fundos imobiliários, 200 mil, 300, 400, 500, 1 milhão. Não importa, em dois dias o dinheiro retorna para a conta. Agora me fala qual imóvel físico que você consegue vender em dois dias. Que sai talvez dois meses. Tem pessoas que levam um ano para vender um imóvel. Então só por esse motivo eu já, Carol, investiria em fundos imobiliários. Mas vamos lá porque tem mais três aqui. O segundo é baixo capital. Como assim, Carol? Para você investir em um imóvel hoje, ou até em um pequeno terreno, você vai precisar de no mínimo 30 mil, 40 mil, 50 mil, dependendo da região aqui do nosso país. No caso dos fundos imobiliários, você consegue comprar uma cota com 100 reais, com 80 reais. Ou seja, você consegue se expor ao mercado imobiliário, a excelentes imóveis com baixo capital. E eu sei que isso é acessível para muitos brasileiros, né? Começar com 80, 100 reais. Agora, já os imóveis, a gente sabe que é o contrário, né? Quem que tem 30, 50, 200, 300 mil para estar comprando um imóvel para alugar? Pouquíssimos brasileiros. Então esse é o nosso segundo grande benefício dos FIIs. E agora, o nosso terceiro motivo é que você vai investir sem dor de cabeça. Como assim, Carol? Quem investe em imóvel físico sabe que uma hora ou outra você vai ter algum problema ali com o inquilino. Então, aqui no caso dos fundos imobiliários, você não tem essa preocupação. Chegou no dia, você recebe o aluguel lá na corretora sem dor de cabeça. E por fim, mas não menos importante, o rendimento. A maioria das pessoas não entendem que hoje, principalmente com a taxa de juros, nesses patamares altos que ela se encontra, os fundos imobiliários são muito mais rentáveis do que você alugar um imóvel. Vamos fazer uma conta básica. Um imóvel de 500 mil reais, você conseguiria quanto no aluguel dele? Algo em torno de dois mil reais, dois mil e quinhentos. Acredito que você conseguiria essa faixa aí no máximo. Já quando nós falamos de fundos imobiliários, uma carteira bem diversificada com seis a oito fundos imobiliários, ela pode te gerar um retorno médio mensal de quase 1%. Então, você vai conseguir em torno de 0,8% a 0,9% ao mês. Isso já líquido de imposto de renda. Ou seja, falando na questão financeira, algo em torno de quatro a quatro mil e quinhentos reais todos os meses com os proventos que você vai receber dos fundos imobiliários. Então, além de você ganhar com os aluguéis, você também pode ganhar com a valorização da cota. Mas isso é o que eu vou falar já já, porque a gente vai começar agora o conteúdo, né? Para você que começou do total zero, caiu de paraquedas aqui no Jovens na Bolsa. A gente vai começar os conceitos básicos de fundos imobiliários. Pega a papel e a caneta. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um fundo imobiliário? Como você já sabe, você vai investir em imóveis. Porém, você vai fazer a compra desses imóveis através da Bolsa de Valores. E como? Você vai comprar cotas. Os fundos imobiliários, eles são negociados através de cotas e a cota mínima é uma. Então, a partir de uma cota, você já pode ganhar tanto com a valorização dela, como com os aluguéis todos os meses que você vai receber enquanto você possuir essa cota. Então, existem as duas principais formas de se ganhar dinheiro com fundos imobiliários que eu vou colocar aqui para você. A primeira é através do ganho de capital. Ou seja, você pode comprar uma cota a 10 reais, por exemplo, e pode ser que daqui 6 meses, essa mesma cota de 10 reais esteja custando 15 reais. Nesse caso, você está ganhando 5 reais por cota que você tem na sua carteira de investimentos. Porém, também pode acontecer o contrário. Essas cotas, elas podem se desvalorizar. Caso você invista em um fundo imobiliário que não vem entregando um bom resultado, que os imóveis não estão bem localizados, enfim, pode acontecer uma série de fatores que podem fazer com que aquela cota se desvalorize. Então, tem que ter essa atenção porque aqui a gente está falando de renda variável. Ou seja, ninguém pode te prometer um retorno fixo. Eu não posso falar para você que as cotas de fundos imobiliários vão render 10% ao ano, 20% ao ano, 30%. Não, é renda variável. E por isso funciona de forma muito semelhante aos imóveis. O problema é que o imóvel, você não vai ficar olhando lá todo mês ou todo dia se o seu apartamento, se o seu terreno, ele se valorizou ou se desvalorizou. Porque no imóvel físico a gente não tem como ficar olhando isso todos os dias. Agora, nos fundos imobiliários, a gente acessando o Home Broker, que é por onde a gente compra e vende, a gente consegue ver o preço da cota diariamente. E isso, por um lado, é muito ruim para quem está começando, é iniciante, porque a pessoa fica muito ansiosa. Ela pensa assim, nossa, comecei a investir em fundos imobiliários, coloquei mil reais. Aí ela entra, no dia seguinte, está 998 reais. Oscilou 2 reais para baixo. A pessoa já fica ansiosa, já fica preocupada. Então, se você está começando agora, pense que você está investindo em cotas que representam imóveis físicos, de fato. Então, por mais que a gente tenha oscilações no curto prazo, a gente sabe que no médio e longo prazo, os imóveis, eles tendem, bons imóveis, eles tendem a se valorizar, seja através de fundos imobiliários, ou seja, através de imóveis físicos. Então, agora vamos aqui para os tipos. Nós podemos dividir em duas grandes categorias de fundos imobiliários. Primeiro, os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel. Então, quando a gente fala de fundos imobiliários de tijolo, a gente está falando de imóveis físicos mesmo. E aqui a gente tem grande parte dos fundos imobiliários sendo negociados. E qual a diferença? Quando a gente fala de fundo imobiliário de tijolo, a gente está falando de fundos imobiliários que possuem imóveis de fato. E aí tem vários. A gente pode ter imóveis residenciais, galpões logísticos, de shoppings, de hotéis. Enfim, a lista é grande. Depois a gente vai para os fundos imobiliários de papel. Aqui a gente está falando de um tipo de fundo imobiliário que vai investir em um produto de renda fixa, que são os CRIs. São certificados de recebíveis imobiliários. Então, eles pegam uma dívida do setor imobiliário e uma securitizadora transforma essa dívida em um produto de investimento, que é o CRI. Então, quando você investe em fundos de papel, você está investindo predominantemente em títulos de dívida, que são os CRIs. Eu não vou me aprofundar muito aqui nesse vídeo, porque não é o tema, mas você pode depois assistir outros vídeos do canal onde eu falo somente sobre fundos imobiliários de papel e produtos de renda fixa. Então, vamos seguir aqui, mas antes, coloca nos comentários, você que está assistindo, de onde você é. Eu quero saber de onde você assiste o canal do Jovens na Bolsa. Coloca seu nome, sua cidade e o seu estado. Eu vou ler todos os comentários e não esquece de deixar o like se você está entendendo o conteúdo até aqui, beleza? Então, vamos lá. Valores mínimos. Como eu falei para vocês, existem fundos de papel a partir de R$10,00 e existem diversos fundos de tijolo, bons fundos, tá? A partir de R$70,00, R$80,00. Então, não ter dinheiro para investir não vai ser mais a sua desculpa, porque agora você já sabe que dá sim para começar com pouco e já começar a receber os aluguéis todos os meses. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Como investir? Como que eu começo, Carol? E olha só como é simples. O primeiro passo vai ser você abrir conta em uma corretora. Eu, Carol, uso a XP Investimentos, que hoje é a maior corretora do Brasil, que inclusive é taxa zero para fundos imobiliários, tá? Então, não tem taxa de corretagem. Mas fica a seu critério escolher a corretora que você quiser. Tem várias outras, como Banco Inter, Clear, Rico, No Invest, etc. Então, depois que você abrir a conta na corretora, você vai ter que atualizar o seu perfil de investidor. Como assim, Carol? Para você investir em fundos imobiliários, você tem que falar para a corretora que você tem um perfil moderado para agressivo, porque aqui a gente está falando de renda variável. Então, se você colocar lá que você é conservador, que você só investe em renda fixa, eles não vão liberar para você investimentos em fundos imobiliários e investimento em ações, porque o risco tem que estar de acordo ali com o perfil do investidor. Então, quando você for preencher os dados da sua corretora, você vai precisar sinalizar que você é um investidor com perfil moderado para agressivo. E depois, só então depois disso aqui, é que você vai acessar o Home Broker, que é o que assusta a maioria das pessoas, mas que não deveria, porque não é tão complicado assim. Depois que você faz uma vez, você consegue fazer várias outras sem problema algum. Isso porque é através do Home Broker que você vai enviar a sua ordem de compra e a sua ordem de venda, posteriormente, quando você quiser vender as suas cotas. E como que você vai encontrar o fundo imobiliário dentro do Home Broker? É muito simples. Todos os fundos imobiliários, eles possuem quatro letras e dois números. É o que a gente chama de ticker, para a gente encontrar aquele fundo imobiliário no Home Broker. Então, a gente vai precisar encontrar o ticker dele. Eu vou colocar aqui um apenas de exemplo, tá? Eu vou colocar o HGLG, que é um dos maiores FIIs de logística do país. Então, a sigla dele é HGLG, sempre com o final 11. Então, se eu colocar esse código no Home Broker, vai aparecer o quanto que está custando ali uma cota, né? A quanto está sendo negociado o fundo imobiliário de logística gerido pelo Credi Suiz. Beleza. Tá fácil até aqui, não tá? Então, vamos seguir. Você já sabe quais são os primeiros passos, como que você vai chegar ali nos fundos imobiliários. Só que aí vem a seguinte dúvida, né? Beleza, Carol, só que quantos fundos imobiliários eu vou comprar, né? Para iniciar nesse universo. Eu, Carol, sempre recomendo que você comece com cinco fundos imobiliários. Por que cinco, Carol? Porque é um excelente número para você conseguir acompanhar eles. E, além disso, você vai aumentar a sua diversificação. E, naturalmente, diminuindo o seu risco. Porque, pensa comigo, quando você investe em um imóvel físico, né? Um imóvel físico, o seu risco está atrelado a um inquilino, a uma localização. E, no caso, é onde você tem o seu imóvel. No caso do fundo imobiliário, quando você investe, por exemplo, em um FII, você pode estar se expondo a, talvez, cinco imóveis, sete, dez imóveis. Então, pensa comigo. Se você tem cinco fundos imobiliários e cada fundo imobiliário tem dez imóveis, você vai estar se expondo a 50 imóveis diferentes. O que vai acontecer se um dos inquilinos dá um problema? Você nem vai ficar sabendo. Porque isso vai impactar de forma muito pequena o fundo imobiliário. Então, novamente, por isso que eu falo que fundo imobiliário é excelente para quem está começando. Você diversifica, você diminui o seu risco, mesmo que você comece com pouco dinheiro. E agora, vamos falar, então, dos segmentos. Porque, como eu estava falando, no caso dos fundos de tijolo, a gente tem vários segmentos diferentes. Então, para você começar no pé direito, da maneira correta, a sua carteira de FIIs, eu acho interessante que você tenha 80% em fundo de tijolo e que você tenha apenas 20% em fundos de papel. Ou, no máximo, até 40% em fundos de papel. Então, se a gente for pensar que nós temos cinco fundos imobiliários, nós teríamos aí quatro FIIs de tijolo e um FII de papel na carteira. Então, pensando nessa divisão aqui, nós poderíamos montar uma carteira, um fundo de shoppings, um fundo de logística, um fundo de lajes corporativas, mais um COPE, que é um fundo de fundos. Ou seja, o gestor pode comprar vários fundos imobiliários. Esse FII, geralmente, ele é muito bom quando o mercado imobiliário está em alta. Isso porque o gestor consegue lucrar com a compra e venda dos FIIs que ele tem no portfólio. Então, aqui, a gente chama de FOF. E, por último, um fundo de papel. Por que papel, Carol? Porque esse FII aqui, grande parte deles são atrelados ao CDI. E com a taxa de juros alta, tende a beneficiar muito o rendimento desses fundos imobiliários de papel. Então, quando a SELIP está alta, faz muito sentido você ter alguns fundos de papel na sua carteira porque você vai conseguir um rendimento mensal um pouco acima dos fundos imobiliários de tijolo. Inclusive, para quem está com foco mais em renda mensal e menos no ganho de capital, faz mais sentido ter talvez um pouquinho mais em fundos de papel. Talvez algo em torno de 30%, 40% neles. Então, beleza. Olha só, você já sabe que você vai começar com fundos imobiliários, que você vai ter 5 FIIs na sua carteira, que você vai diversificar os segmentos, só que aí começam, né, outras dúvidas. Qual FI, Carol? Qual FI é bom? Qual é o melhor? Como eu sei ali o preço justo? E aqui, então, eu vou te dar algumas dicas. Por quê? Se eu for explicar aqui nessa aula como você vai analisar um fundo imobiliário, nós ficaríamos aqui mais uma hora no mínimo. Isso porque dentro, né, dos nossos treinamentos, formação, JNB investimentos, método de investidores de 10 dias, a gente tem um módulo específico de fundos imobiliários, onde eu mostro o meu checklist. ou seja, todos os critérios que eu olho que são 10, né, 10 coisas que eu analiso antes de comprar um fundo imobiliário. Então, ficaria aqui extremamente longo, você sairia com a cabeça explodindo de tanta informação. Então, aqui eu vou resumir de passar algumas dicas importantes para que você não caia em nenhuma cilada quando você for começar ali a comprar as suas primeiras copias. Então, a primeira dica é comece com os maiores fundos imobiliários, né, os maiores FIIs. Recomendo que você comece estudando eles, não necessariamente você precisa investir, mas seria legal que você iniciasse o seu estudo estudando os maiores do Brasil. Então, eu vou colocar uma tabelinha que vai aparecer aqui do lado, onde você vai ver o código dos 10 maiores fundos imobiliários. você vai ver que alguns são de papel e outros são de tijolo. Então, essa é uma boa forma de você fazer um filtro e iniciar os seus estudos. O segundo é, você só vai investir em fundos imobiliários que são multi imóvel e também multi inquilino. Como assim, Carol? Multi imóvel. Você não vai investir em um fundo imobiliário que tem só um imóvel no portfólio. Por quê? Isso vai aumentar muito o seu risco. Se acontecer alguma coisa com aquele imóvel, com aquele inquilino, naquela localização, algum problema, vamos supor que você tivesse um fundo imobiliário que tivesse apenas alas lojas americanas como inquilino. Tem um grande problema agora, porque você viu o rombo da Americanas, esse escândalo no nosso mercado de capitais. Então, não invista em mono imóvel. Pelo menos, se você é iniciante, procure os fundos imobiliários que são multi, que você vai estar comprando uma cota e vai estar investindo em 5, 6, 10, 15 imóveis diferentes. Além disso, a gente também tem o multi inquilino, porque às vezes a gente tem um fundo imobiliário, por exemplo, o BBPO11, que é um fundo imobiliário de agências bancárias. Então, nós temos vários imóveis naquele fundo imobiliário, são várias agências, só que é tudo do mesmo inquilino. Então, também não é o ideal para a gente diversificar. Então, cuidado com mono inquilino. Procure multi inquilinos também, porque aí se um der o calote, se der algum problema, tem os outros, para manter o fundo imobiliário de pé. E a nossa terceira dica, você vai olhar se o fundo imobiliário supera o IFIX. O que é o IFIX, Carol? O IFIX é o nosso principal parâmetro, o nosso principal benchmark. É através dele que a gente sabe se o fundo imobiliário está indo bem ou não. isso porque ele é a média, se eu não me engano, dos maiores 80 fundos imobiliários do Brasil. Então, ele pega uma média ponderada de todos esses FIIs e aí você consegue fazer essa comparação. O resultado do fundo imobiliário que você investe precisa ser superior ao IFIX, ao índice, porque senão faz mais sentido você investir lá diretamente no índice. Isso é possível, mas, novamente, se você montar uma carteira com cinco FIIs diversificada com bons imóveis, a sua carteira ela tende a superar o índice. Beleza, Carol? Estou ficando ansioso, meu Deus, quero acabar essa aula e já comprar minha primeira cota. Sim, você vai fazer isso, só que antes você precisa saber onde que você vai encontrar as informações. Eu vou te passar aqui dois sites muito bons. O primeiro é o Funds Explorer. você vai encontrar muitas informações lá sobre fundos imobiliários. E o segundo é o próprio site oficial do fundo imobiliário. Para isso, você vai ter que digitar no Google o nome do fundo imobiliário que você quer investir ou o ticker que é o código e aí na frente você vai colocar assim RI. O que é RI, Carol? Relação com Investidores. É o site oficial que a gestora vai usar para se comunicar com os cotistas. Então, aqui você vai encontrar uma coisa que se chama relatório gerencial. É através dele que você vai encontrar todas as informações necessárias para estar fazendo uma análise do fundo. Então, agora, vamos chegando ao fim da aula. Se você ficou até o final aqui comigo, não esquece de deixar o like no vídeo. Vai ajudar muito e eu vou entender que você gosta desse tipo de conteúdo em formato de aula, com mozinha, para te explicar os detalhes. Então, não esquece de deixar o seu like no vídeo. Beleza? E para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre um assunto muito temido que é o imposto de renda. Afinal, muitas pessoas não investem porque tem medo do IR. Você não precisa ter medo algum. Como que vai funcionar? O imposto de renda, existem duas formas. Nós temos o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é quando você vende a cota do fundo imobiliário e aí, nesse caso, você vai pagar 20% sobre o lucro. Então, vamos fazer um cálculo simples. Vamos supor que você investiu R$100 em fundos imobiliários e depois de alguns anos você vendeu a sua cota por R$200, ou seja, você teve um lucro de R$100, só que esse R$100, ele não é seu. Na verdade, apenas R$80 é seu, porque 20% do lucro vai para o governo. e aí, esse imposto aqui, você vai pagar ele via DARF, que é o documento de arrecadação do imposto, a guia do imposto de renda. Então, você vai ter que fazer o cálculo, emitir a guia e fazer o pagamento. Caso você queira aprender tudo isso, dentro do método investidor em 15 dias, nosso treinamento, tem um módulo com um passo a passo, tudo mastigado para que você não se perca, não faça errado e não tenha nenhum problema com a receita federal. Beleza? Só que, como eu estava falando, existem duas formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Então, quando você ganha através do ganho de capital, você vai ter que pagar o imposto ali de 20% sobre o lucro. Porém, quando a gente está falando dos proventos ou também aluguéis, tudo a mesma coisa, aluguéis, proventos, dividendos, isso aqui é isento de imposto de renda. Pelo menos, por enquanto, por enquanto é isento. Então, você não precisa se preocupar em pagar o imposto. O que você recebe já é líquido. Agora, isso não quer dizer que você não precisa declarar. Tanto os proventos como o ganho de capital você vai precisar declarar na sua declaração do imposto de renda anual. Novamente, não é um bicho de sete cabeças, mas você vai receber algumas cartinhas, né, mais especificamente o informe de rendimentos, você vai receber provavelmente na sua casa, eles enviam, apesar que o software está mudando, tá? Cada ano que passa, eu estou recebendo mais informes de rendimentos de forma digital, né, através do meu e-mail. Então, pode ser que num futuro não tão distante, a gente receba todos esses informes de forma digital. Então, você vai pegar esses informes que as gestoras elas enviam, lá vai vir discriminado quanto que você recebeu de dividendos, quantas cotas você tem, isso vai te auxiliar a fazer a sua declaração. Ufa! Chegamos ao fim, agora sim, você já está pronto para começar da maneira correta, né, montando a sua carteira de fundos imobiliários para que você finalmente inicie mais uma fonte de renda da sua vida. Não sei quantas fontes de renda você tem hoje, se você depende só do seu trabalho, se você já investe, mas isso aqui é uma das melhores formas de você ter renda passiva hoje no Brasil. O que é renda passiva? É você receber uma quantia ali mensal sem precisar trabalhar, sem precisar de expor do seu tempo. Lembrando, pessoal, crie a sua própria aposentadoria, seja através de fundos imobiliários, ações boas pagadoras de vendas ou bons produtos de renda fixa, tesouro direto, não importa. Só começa desse primeiro passo, não deixa o futuro da sua família, o seu futuro nas mãos do governo, nas mãos do INSS, da Previdência Social. Você vai se arrepender, tá? Assistiu aqui até o final? Conta comigo, manda mensagem pra gente, manda mensagem no Instagram, a gente tá à disposição pra ajudar, pra que você consiga começar, dar esse primeiro passo e investir em fundos imobiliários, tenho certeza que você vai ficar muito feliz quando você ver, já no mês seguinte, os aluguéis começando a pingar na sua conta da corretora. É uma sensação incrível, espero que você sinta ela um dia, se você seguir esses passos aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Jovens, último pedido, compartilha esse vídeo com um amigo ou uma amiga, aquela pessoa muito querida que você quer ver crescendo, quer ver evoluindo na vida, dê esse vídeo pra ela, tenho certeza que ela vai ser muito grata a você. Um grande abraço, dependente de onde você esteja, eu espero que esse conteúdo, esse conhecimento que eu tenho de passado, agregue na sua vida e te ajude aí a evoluir e realizar os seus sonhos. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri